Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadia Araújo e estamos de volta para mais um Contando Sua História Quem não sabe do que eu estou falando, Contando Sua História, é um quadro aqui no canal onde a gente... onde eu recebo e-mails de meninas pelo mundo inteiro aí e elas contam sobre o relacionamento delas com homens do mundo árabe e eu vou deixar aqui o e-mail, tá? Se você que também tem um relacionamento aí com alguém do mundo árabe e quer participar, manda e-mail pra mim, fica tranquila que sua identidade vai ser preservada e isso aqui é uma forma que a gente tem de compartilhar a nossa experiência e ajudar umas às outras A nossa maioria de hoje era do seguinte Conheci um rapaz egípcio pela internet há um ano Desde então conversamos todos os dias via chamada de vídeo Ele é cristão, mora em Talcanto A gente conversava muito sobre cultura árabe e ele me falava sobre os seus costumes e eu sobre os nossos costumes brasileiros Ele tem 21 anos e eu tenho 19 Ele trabalha e está na faculdade Ele é muito educado, nunca me desrespeitou Também nunca em nenhum momento pediu fotos íntimas Mas há três meses ele me fez um pedido de casamento Falou que está apaixonado, que quer muito construir uma família comigo Eu não aceitei, falei para ele que só quero amizade e nada mais Ele não insistiu, falou que estava tudo bem Continuamos nossa amizade, mas é um belo dia de sábado, meu celular toca Era ele me ligando, chamada de vídeo Quando atendo, lá estava sua família, os pais, o irmão Eu fiquei sem entender nada Daí ele apresentou seus pais, sua irmã Eu meio sem entender nada, sem saber nem o que dizer Perguntei se estava tudo bem Mas os pais deles não falam inglês, só a irmã Tá, tudo bem Depois ele veio com as histórias de que não ia desistir Queria casar comigo e blá 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 Falei novamente que não queria casar, só queria amizade Aí o egípcio endói, daí resolve vir para o Brasil Eu não sei como ele veio parar aqui Me ajuda, eu não sei o que fazer Ele está aqui no Brasil, me atormentando com essa história de casar, ter filhos Eu não sei o que fazer Ele veio sem me falar nada De repente me liga dizendo que está aqui no Brasil Ele não sabe o meu endereço Sabe o meu estado, quem moro Ele está hospedado em um hotel de... Ela fala aqui a cidade Eu moro em... Aí ela fala a capital Aliás, o estado Eu levo ele para conhecer os lugares Porque tenho pena de deixar ele só Porque ele não tem ninguém aqui Ele está só, o que eu faço para mandar ele o mais rápido possível de volta para o Egito Obrigada por ler minha história Te admiro muito, vejo todos os seus vídeos Beijos Maria Então, Maria, é o seguinte Maria, ninguém casa a pulso Se tu não quer casar com ele, tu não casa E outra, Maria, tu é muito nova, Maria De 19 anos, é um bebê, Maria Tu não... Poxa, né? Se tu não quer casar com ele, não casa Tu chama ele e fala Queridinho, eu não quero casar com você Tá? E não vou casar E acabou Se o cara insistir Sabe o que você faz? Liga para a polícia É, liga para a polícia E aí Ele vai para o Egito em dois tempos Garanto Garanto que Ele não vai nem pensar duas vezes para ficar aqui Porque, assim, ninguém pode obrigar ninguém a casar Entendeu? O cara tem que respeitar a vontade do outro Não é porque no país dele é assim O homem começa a trocar as ideias com a mulher E tem que casar aqui E a estrangeira tem que aceitar Tem que casar e acabou Porque imagina Tá, é muito bonitinho Ele ter se... Ele ter se... É... Ele ter vindo para o Brasil Fazer essa surpresa e tal Tá, é até bonitinho Mas... Um homem que faz uma coisa dessa Sabe, dá aquela ideia Que é aquele tipo de pessoa Que ele não aceita ser contrariado Dá aquela ideia Que ele é o tipo de pessoa Que as coisas tem que ser do jeito dele Porque ele falou Ele te propôs casamento Você falou que não queria Mesmo assim Ele insistiu E sem combinar nada contigo Arrumou toda a família na sala E... De... De... Assim... De surpresa Liga para você Para apresentar a família Sem... Previamente Te comunicar E sem previamente te comunicar O cara do nada Aparece aqui no Brasil Aí calcula Se tu casa com um camarada desse E... Sei lá Alguma coisa sai do jeito que ele não quer Tu já imaginou O que esse camarada não é capaz de fazer? Então assim Né? Tem que ter... Tem que ter muito cuidado Porque o... A ação que pode até parecer bonitinha Pode até ser uma prova de amor hoje Pode ser um pesadelo lá na frente, né? E outra coisa, Maria Tu é muito nova criatura Tu tem uma vida pela frente Não vale a pena Dar esse tiro no escuro e... Sabe? Por mais que ele seja uma pessoa legal Por mais que ele... É... Não tenha... Não faça parte do perfil desse cara Que pede fotos Do teu corpo Que perde dinheiro Que é um pobre lascado E quer tentar a vida fora Por mais que ele não faça parte desse perfil Mas tu tem que ver uma coisa Que casamento não é brincadeira E casamento com estrangeiro O desafio é mil vezes maior ainda Então imagina Alguém de vocês vai ter que abrir mão da sua cultura Então tu estás preparada pra morar no Egito Se adequar à cultura dele Ele está preparado pra deixar a cultura dele Deixar o Egito vir ao Brasil Se adequar à nossa cultura Então não basta só o Egito ser uma pessoa boa Tem que ver todo o contexto da cultura nossa Da cultura dele E tem que ter cuidado Tá? Se tu não quer te casar Não casa Ele não pode te obrigar a casar E se ele insistir Minha filha Polícia nele Parece ser extremista Sim Parece Mas o cara te obrigar A fazer uma coisa Que tu não quer fazer Filha Não existe isso Não existe Ok Maria Conta aí pra gente O que foi que deu O que foi que aconteceu Porque tu me mandou esse e-mail Mês passado Dia 20 de maio Então já tem um certo tempo Então conta aí Se ele já foi Se voltou pro Egito O que foi que aconteceu Como é que tá E cuidado Maria Cuidado aí Tu é muito nova Tem muita coisa pela frente E cuidado Tá? Muito obrigada Por ter assistido Até o final Maria Muito obrigada Por ter compartilhado Tua história com a gente E até a próxima Tchau